Monsters, Monsters, Soap, Zog Come on, Andy, Shiki, Monsters, Monsters A party never die Monsters, Monsters, Fly, Monsters, High Monsters, Monsters, High Shiki, Shiki, Fly, Monsters, High We're student buddies with us É dia de foto. Você tem que estar linda se quiser ser imortalizada. Você já parece bem cadavérica. Poderia ser escolhida como a rainha do horror da Monsters High. Não devíamos usar a sala de estudos pra ir estudar? Código Azul, o treinador Igor vai usar a sala de estudos hoje. E qual é o problema? Ele faz você se livrar dos livros e ficar dando voltas a aula toda. E? Todo aquele suor estraga completamente a maquiagem e a pele. E as roupas. E as ataduras. É dia de foto. Ele está aqui. Escutem. Vocês não vão pegar nos livros enquanto estiverem aqui. Ao invés disso, vocês estarão prontos para o... Venham comigo se quiserem se livrar. Vamos, Frank. Tudo o que temos que fazer é sumir do mapa até a próxima aula. Pelo menos nós temos que ficar correndo. Vocês, garotas, estão dispensadas na sala de estudos para se arrumarem para... O álbum de fotos do terror. Como eu estou? Uma verdadeira rainha do horror. O álbum de fotos do terror. 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 O que é isso?